Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a rotina da noite da Lulê. Pessoal, eu tava aí brincando com ela, aí ela começou a ficar cansadinha, então eu fui arrumar as coisinhas pra dar banho nela. Peguei um pijaminha super fresquinho, a toalhinha dela, e pessoal, a Vivi tava capotada na cama dela, por isso que ela não vai aparecer no vídeo de hoje, mas vai ter rotina dela também. Aí, pegamos a fraldinha e comecei a tirar a roupinha da Lulê. Aí, gente, eu fui encher a banheira e eu queria uma água super fresquinha, super gostosinha, pra dar banho na Lulê, porque aqui em São Paulo tá muito calor. Aí, joguei um sabãozinho e, gente, olha o tanto de sujeira que saiu da Lulê, meu Deus. Comecei a jogar agulha nela, passei sabãozinho e, gente, ontem eu não lavei o cabelinho dela, por isso que hoje eu lavei. E eu esqueci de pegar os brinquedinhos dela, pessoal, mas eu fiquei brincando aí com ela. E, gente, olha o que aconteceu no olhinho da Lulê. Os cílios dela saiu, mas eu vou tirar o outro e, quando eu achar o outro, eu vou colar os dois, gente. Mas olha que fofinha, gente. Eu não aguentei ela batendo a mãozinha na água. Aí, a água tava começando a ficar gelada, então eu tirei a Lulê e já fui secar ela. Sequei o rostinho, o corpinho, o cabelinho. E, pessoal, depois que eu seco ela, eu começo a rotina de cuidados pós-banho da Lulê. Gente, olha essa barriguinha, que fofinha. E esse pezinho de bisnaguinha, eu não aguento. Aí, eu dei a vitamina, que ela toma sempre depois do banho. Passei esse olhinho relaxante, que eu adoro. Ela vai ficar super relaxada. Aí, passei essa pomadinha, porque ela tava com uma feridinha no meio dos dedos. E um creminho no roxinho. Aí, eu coloquei a fralda, o pijaminha. E olha que fofa que ela ficou. Sequei o cabelinho dela. E penteei e coloquei um lacinho. Olha que fofa, gente. Aí, fui organizar as coisas, porque senão ia ficar muito bagunçado. E, pessoal, a Vivi tava dormindo super tranquilinha. Então, eu não acordei ela. Aí, eu fui fazer um chazinho, porque a Lulê me pediu. Que eu ensinei a vocês a fazerem, que é super fácil. Vai tá no último vídeo, gente. No último vídeo que eu postei. Então, vai lá assistir. E a Lulê tava com muita fome. Então, ela tomou tudo, gente. Tomou super rápido. A Vivi continuou dormindo. E a Lulê tava super agitadinha. Então, eu fiz uma massagem e ela dormiu. E foi isso.